Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Opa, tá tremendo? Vambora! Sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live, uma segunda-feira aqui no Corrida Perfeita pra trocar uma ideia, bater um papo com vocês, falar como... como correr mais rápido! Tá ouvindo minha voz? Como é que minha voz tá, cara? Pois é, tive que correr de um cachorro na praia ontem. Eu não fui tão rápido, eu tive que gritar com ele, velho. Fiquei até rouco, velho. Bora! Vamos nessa, vamos dar jeito. Bom, galera, lembrando sempre, coloquem suas perguntas no balão aqui embaixo. Esse balãozinho aqui, deixa o meu dedo chegar lá, não sei nem se o dedo tá no lugar certo, mas aqui embaixo tem um balãozinho com uma interrogação. Coloca lá sua pergunta hoje com esse tema de como correr mais rápido. Resposta simples eu tenho pra te dar. Baixe o aplicativo Corrida Perfeita e entre pro clube Corrida Perfeita. Não, não. Não é só isso, não. Porque o que você tem que fazer mesmo é treinar. Ah, sim. Tem que treinar. Não é apertar um botão, não é botar um tênis com placa de sei lá o quê, e nem tampouco botar um cachorro atrás. Às vezes o cachorro funciona, amarra uma linguiça ali no tornozelo, né, meu irmão? E sepa nas conelas. Vamos ver quem ganha. Bora! Então, brincadeiras à parte, vamos lá. Correr mais rápido. Requer várias coisas. A primeira é correr, né? Ou seja, o treinamento, a prática da corrida, essa atividade fim que é a corrida, né, com treinamento. E quanto mais rápido a gente tá falando? Correr mais rápido quanto? Correr a 40 km por hora que nem o Sain Bolt? Correr durante uma maratona a mais de 20 km por hora como o Kipchoge? Ou simplesmente correr a tempo de atravessar o sinal antes que ele feche? Não é mesmo? Que corrida rápida é essa que a gente tá falando? Então, a partir desse ponto, desse nosso objetivo que a gente quer pôr, quero baixar 5 segundos no meu pace. Beleza? Mas baixar 5 segundos de um pace já de 2,50 ou de um pace de 7,50? Entendeu que o lance são as referências. Principalmente e toda a referência que é você. Quem é você e onde você quer chegar? A partir desse ponto é que a gente vai traçar quais os treinamentos você tem que executar para se tornar uma pessoa mais rápida. Mais rápida em 100 metros? Mais rápida em 150 metros? Mais rápida em 2 km? 42, 195 metros? Mais rápido pra quanto? É só a velocidade ou a resistência tem que vir junto? Tudo isso são os aparatos que a gente vai descrevendo dentro do treinamento de corrida. Que a gente vai, mais do que descrevendo, a gente vai buscando essas adaptações desejadas para se tornar mais rápido. Seja para melhorar uma capacidade respiratória, seja para melhorar uma tensão muscular, músculo tendinha, seja para você trabalhar melhor a sua habilidade, a sua coordenação motora intra e intermuscular que vai facilitar o seu desenvolvimento e essa habilidade que é a corrida. Dessa maneira, a gente tem que ir descrevendo e os testes entram muito nisso para ver quais são, de certa forma, os seus déficits para o seu objetivo. Onde que você tem que melhorar? É numa resistência dessa velocidade? É mais rápido para 42? Pô, eu já consigo fazer ali meus 4,15 para fazer um sub 3, só que eu não consigo ainda fazer esses 4,15 durante 3 horas para fazer o sub 3 do 2,58. Isso durante os 42,195 metros, a maratona. Então, tem coisas que a gente tem que buscar. Saber exatamente qual a sua velocidade, qual a sua resistência. E esse é um bom parâmetro para saber o que a gente tem que trabalhar. Vamos trabalhar a velocidade? Como que a gente trabalha a velocidade? É só com sprints curtos, tiros curtos. Você pode também atribuir a esses treinos mais curtos de potência, digamos, máxima quando você está saindo. Exercícios de potência. Saltos, saltos verticais, saltos orientais, saltos unipoidals, salto descendo de uma caixa e saltando. Então, são estratégias que você vai trabalhando tanto a sua questão, você pode trabalhar tanto a questão periférica, músculos, tendões, essa velocidade da resposta, o tempo de contato no sol, quanto a própria distribuição e a capilarização do seu oxigênio, no seu músculo, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou te fazer chegar a energia no meu músculo quando necessário. E dependendo de cada distância, dependendo do objetivo, tem sempre uma área que a gente tem que desenvolver mais do que a outra. 42 é diferente. A resistência de 42 quilômetros é diferente de uma resistência de 100 metros, no qual você tem que segurar ali os seus 9 segundos e 65, se você quiser bater o recorde do zaninho. Beleza? Então, a gente tem esses parâmetros. Onde que eu vou melhorar? Eu preciso dos exercícios educativos para melhorar a minha corrida, para ficar mais rápido? Talvez não. Talvez não. Talvez você tenha uma força bruta, insana dentro de você, que você consegue fazer uma força, uma energia danada, que você vai ficar mais rápido. Beleza? Mas talvez, só talvez, essa descoordenação do seu corpo possa te gerar uma sobrecarga no seu organismo, na sua estrutura. E talvez, só talvez, você vá se machucar, como a grande maioria das pessoas que correm de maneira inconsciente. Cerca de 60% dos atletas de corrida acabam se machucando, né? No primeiro ano, em um ano. Se machucam com recorrência, por falta de uma consciência. Porque a primeira coisa para você se tornar mais rápido, é você treinar. E esse treinamento vem da consistência do treinamento, de uma elaboração de um bom programa de treino. E esse bom programa de treino tem que respeitar tanto os estímulos fortes para o seu organismo, quanto a recuperação do seu organismo, que tem que ser proporcional a esse estímulo que foi dado. Porque se você só dá pancada, você fica ali no fio da navalha, você não descansa, você acaba não supercompensando, a supercompensação do seu organismo, que vai lhe tornando mais resistente, mais rápido, vai lhe trazendo as adaptações necessárias para o seu objetivo. Então, não tem para onde fugir. A gente tem que fazer um treinamento ajustado, as suas possibilidades do seu dia a dia, porque não existe treino perfeito. Quem tem a vida perfeita vai ter o treino perfeito? O que é isso? Eu nem sei onde é que mora esse negócio. Onde vivem? O que comem? Então, tem que adaptar sempre o treinamento às peculiaridades do atleta. Seja a sua capacidade de tempo para treinar durante a semana, seja a sua disposição para treinar durante a semana, seja os compromissos de família, os compromissos de trabalho, tudo isso tem que ser encaixado para você fazer uma boa periodização de treinamento. Então, você tem que ver qual é, quem é você, onde você está ali parado, para saber o quanto você quer ganhar de velocidade e em quanto tempo. A partir disso, você vai criando estratégia nesse meio do caminho para que você alcance isso com saúde. Porque nem sempre a melhor estratégia que foi para outra pessoa é para você. Você tem que ver como isso vai estar encaixando no seu dia a dia, como é que o seu corpo está respondendo a essa carga de treino. Ah, o melhor jeito de crescer na corrida é o treinamento 80-20. Não, eu vou para um polarizado. Não, o melhor treinamento é o piramidal. O melhor treinamento é o que você vai realizar. Você vai crescendo, você está na base, digamos assim. O atleta pouco treinado. O atleta pouco treinado, qualquer coisa que vai fazer, já vai dar um bom estímulo a ele. Quanto menos treinado a gente é, mais treinável a gente se torna. Aí depois vai afunilando isso lá em cima. Aí tem que ir no detalhe. Pá, vamos apertar aqui, vamos ver como é que está esse treino aqui. Tem que ter um pouco mais de estímulo forte do que esse outro aqui. De restante, você se mantendo em treinamento, você vai continuar evoluindo um bom tempo. Eu gosto de repetir isso para as pessoas, para ver se as pessoas acabam tendo isso na mente, bem forte. Que os primeiros cinco anos de treinamento são só a base, para depois você apertar o cabo mesmo. Você está preparando o seu corpo para depois você apertar o cabo. Primeiro você está treinando a treinar, você está aprendendo a treinar. E depois disso é que é aí que aperta o cabo mesmo. Então, paciência. Para ser mais rápido, tenha paciência, tenha consistência. Sem pressa. Beleza? Porque você vai ficando mais rápido com o treino consistente. Não tenha pressa quanto a isso. Mas, às vezes, querer pular logo de um pace de seis para um pace de três e trinta, isso vai demorar mais tempo do que você almeja, às vezes. No seu caso, você é herdeiro, tem tempo de sobra para poder treinar e descansar, está tudo bem? Você pode conseguir isso de uma forma mais rápida. Não há uma fórmula. Tem que ver como é que é a sua vida, como é que é a sua rotina, como é que é o seu passado histórico de atleta, para ver como o seu corpo vai responder ao estímulo. Beleza? Então, se você esperava aqui uma resposta simples, ah, faz o treino de tiro, meu irmão. Aquele, dobradinho. Um minuto forte, um minuto recuperando. Ou então, aquele fantástico que você faz o estímulo forte, você descansa três vezes no mesmo período. Não tem muito isso, beleza? O que tem um bom planejamento encaixado com o seu dia a dia, dando estímulos fortes, estímulos de VO2, estímulos de limiar, estímulos lá embaixo, leves. Tudo isso vão organizar o seu corpo, vão trabalhar o seu corpo em conjunto, para que você vá estimulando ele e crescendo na corrida, ganhando resistência e ganhando velocidade, assim. Beleza? Bom, vamos às perguntas. Lembra que eu pedi a vocês para botar as perguntas aqui embaixo na interrogação? Então, vamos nessa. Pergunta do Stories. RP se bate em prova ou pode sair em treino? Qualquer com o intuito de bater RP. Vai, claro, cara. O RP é seu, o recorde pessoal mundial é seu. Você bate ele onde você quiser, cara. É no treino, é na prova. Muitos RPs, como eu falei agora há pouco, para todos os pouco treinados, né? Dentro do próprio treinamento, antes de chegar a atingir o objetivo dele, isso a gente tem demais no Clube Corrida Perfeita, é a galera que durante o treino já bate o RP dele dos 10K, que ele tinha o recorde pessoal dos 10km, quando está treinando principalmente para volumes mais longos, como provas de 21. Ele no treinamento já bate ali o recorde dele. Isso por conta dos estímulos do treino, treino bem casadinho, isso pode acontecer com facilidade. E se você está sem treinamento e sem um bom planejamento, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Pergunta dos stories. A cada quanto tempo devo refazer o teste dos 20 minutos para definir zona de treino? Olha, eu acho interessante fazer ali em dois meses, entre dois e dois meses aí, você fazer o teste para refazer isso. Você pode também, por outra coisa, encaixar uma prova, que pode ser mais estimulante para você fazer mais força, ao invés de ficar retestando o tempo inteiro. Não é o tempo inteiro, não, é dois meses. E é interessante pensar também que o teste, ele é um treino, é aquela preparação mental para você conseguir resistir à força, resistir à fadiga, tanto mental quanto física, e você persistir. Você aprende a lidar mais com o seu pace, como ajustar o seu pace. Porque um teste interessante é você não quebrar no meio dele, é você manter de certa forma linear, e depois até dar uma aceleradinha no final, para que você dê o gás máximo que você conseguir nesse teste. Beleza? Então, a cada dois meses é o que eu sugiro. E dependendo do nível do atleta, você pode até subir um pouco mais depois, botar para três meses, não precisa ficar tão recorrente. Mas é que no início do treinamento, como a gente vai evoluindo de uma certa forma rápida, isso é interessante que seja refeito de uma maneira mais frequente. Às vezes até com um mês de treinamento, você já repara nisso. E dependendo do software de treinamento que você utiliza também, o próprio software do treinamento, ele já vai te destacar. Olha, novo limiar aqui atingido, novo recorde de velocidade, por assim dizer. E ali você não precisa, ó, musiquitinho, você não vai precisar nem refazer um teste, porque dentro do próprio treinamento já demonstrou que, ó, já mudou aqui o parâmetro dele. Isso pode ser ajustado. Beleza? Espero ter te ajudado. Pergunta do Stories, creatina pré-treino pode ajudar a correr mais rápido? Não, não pode te ajudar a correr mais rápido. Mas de toda sorte, fazendo a reposição de creatina no seu organismo, existem alguns estudos que têm um bom funcionamento no nosso corpo. Mas as quantidades, em que momento você vai tomar creatina, isso só um nutricionista vai te responder de maneira segura. Beleza? Pergunta dos Stories, o que fazer para se adaptar ao ácido lático? Queima tudo quando eu faço força demais. Olha, não é o ácido lático que faz essa queimação, tá bom? É um aumento ali do pé, uma diferença ali no seu pé sanguíneo, que dá essa ardência no músculo. O lactato, ele se torna apenas mais um substrato energético ali, quando principalmente a gente está quebrando mais açúcar, por assim dizer. E aumenta a acidez na corrente sanguínea. Mas não é ácido lático. Beleza? Está queimando tudo, é só porque você está muito lá, e você tem que retirar todas essas toxinas do seu organismo que estão mandando informações para o seu cérebro de que está demais esse exercício. Beleza? O treino vai te ajudar bastante. Existem algumas suplementações com bicarbonato para fazer um tamponamento, para você resistir mais a isso, né? Ou para mandar menos mensagens para o seu cérebro de que você está entrando em um estado de fadiga, né? Que ele é quem manda e vai te desligando. Que pode funcionar também. Mas isso aí tem que dar uma olhada junto ao seu nutricionista. Beleza? Essa é uma estratégia. Mas a estratégia principal, não tem para onde correr, é o treino. Beleza? E o treino bem feito. Pergunta do Stories. Há alguma relação entre correr mais rápido e peso corporal? Quanto mais leve, mais rápido eu corro? Bom, depende muito. Se a gente está falando de endurance, o peso vai ter uma influência maior sobre a sua performance do que no treino, nas provas de aceleração mais curtas, 100 metros rasos, 200 metros rasos. Mas em todas essas provas, com certeza, ninguém quer levar peso extra ou peso morto. Ou seja, peso que não vai te ajudar a se locomover mais rápido. Muitas vezes o músculo em si, nas pernas, vai pesar no seu corpo, vai ter um custo metabólico, mas ele também te ajuda a se deslocar. Agora um músculo, um bíceps avantajado, 45 de bíceps para a corrida, isso não vai te ajudar muito. Beleza? Então não há esse negócio de quanto mais leve, melhor. Mas há sim uma situação de que não é interessante você levar muito peso junto com você. Você tem simplesmente a força necessária, a massa muscular necessária para você deslocar com a potência, que seja dos 100 metros rasos, ou com a resistência, os 42 quilômetros e outras distâncias tantas. Beleza? Isso aí não tem uma regra, mas é interessante a gente saber que o peso a mais vai te gerar um custo metabólico a mais também. O que comer antes das corridas? Olha, depende muito. Às vezes a gente não precisa nem comer, dependendo da intensidade da corrida. A gente tem que saber que corrida é essa. Ao tenis e à costa, boa noite. Quais dicas consideram importantes para correr mais rápido em subidas? Olha, uma dica interessante que eu acho é a postura. É a sua postura quando a gente está correndo. Muitas vezes, quando a gente está na subida, a gente tende a envergar o corpo, jogar o tronco para frente ao invés de manter o peito estufado, digamos assim, e o bumbum ativado, o quadril na posição. Porque quando a gente faz essa corcundinha, o urso sobe nas costas, a gente ativa muito menos o nosso glúteo. E o glúteo vai te ajudar muito a fazer essa subida, esses pequenos passos, o passo a passo ali na subida. Então, concentrar na postura é uma boa dica para você poder manter a inclinação do seu corpo um pouco à frente. Beleza? Sempre deslocando esse peso à frente. Outra questão é a entrada do pé, para o seu pé não entrar muito à frente, ele entrar sempre abaixo do seu corpo, né? Você vai praticamente correr mais na ponta do pé. Por quê? Se o pé entrar muito à frente, o centro de gravidade está para cá, o pé está aqui e vai te empurrar para trás. Então, a tendência é que você se freie, você vai até cair se não botar esse peso certinho. Então, passa curtinho. E outra estratégia interessante é o trabalho dos braços. Você botar mais força no braço para coordenar junto com a perna e botar essa força mais para cima para tirar nem que seja um pouquinho do seu peso nessa coordenação motora, já que você vai estar querendo ou não, dependendo da inclinação, principalmente, saltando um pouquinho mais para cima. Beleza? A ajuda dos braços. Vai colaborar bastante na subida. Pergunta dos stories, como é a resistência na corrida? Treinando! Você sabendo as suas zonas de treinamento vai te ajudar bastante a entender, você saber o que é o seu fraco, o que é o seu forte, o que é o moderado. Beleza? Para você ir trabalhando, você encontrar onde é que é o teto e você trabalhar um pouco abaixo do que seria o seu teto de velocidade, por assim dizer. Não, vou trabalhar um pouquinho abaixo, que não é o tanto, mas é o que eu sofro e ali eu vou trabalhando isso. que são os treinos de limiar. Muitas vezes isso vai te ajudar. Mas outra coisa que vai te ajudar na resistência é uma parada muito ampla, porque você se tornando mais rápido, digamos assim, aumentando a sua velocidade de VO2, você tendo um pico mais alto, o seu VO2 tendo uma capacidade mais aumentada, por assim dizer, correr mais devagar se torna mais fácil. Então você vai baixar esses limiares e você vai se tornar mais resistente em dada velocidade. Então que resistência é essa que a gente está falando na resistência a que velocidade, né? Quais são as estratégias que a gente tem? Então é, seja o trabalho de limiar, seja os trabalhos longos, curtos, assim como também o trabalho curto de aumento de VO2. Isso tudo vai te ajudar a ganhar resistência na corrida. mas lembra, é treino, treino e treino com consistência, beleza? Pergunta stories, por que podemos nos lesionar andando sendo sinto dor na hora da caminhada, afetou minha semana? Uai, tem que ver a postura que você está andando, né? Como é que, pô, tem várias maneiras de se caminhar, tem gente que caminha que nem a Gisele Bint, botando quadril pra lá e pra cá, pá, pá, ali exige uma mobilidade de quadril grande, né? Além que cruzando aquela perna ali na frente pode sobrecarregar também a sua patela, botando peso pra um lado e pro outro. Então, depende de como que você está fazendo essa caminhada, depende da sua preparação pra essa caminhada, ok? Você pode se machucar porque você está exercendo algo que você não está acostumado. Caminhar, a gente pode caminhar, mas vai fazer uma longa caminhada no qual você não está adaptado. Às vezes, você já tem uma retroversão da sua pelve, por assim dizer, sentadinho, pá, isso pode sobrecarregar a sua coluna, mantendo muito tempo em pé, fazendo a carga durante a caminhada. Você pode acabar se machucando. Tem que ter consciência em tudo. Até pra dormir, a gente tem que ter consciência da maneira como a gente está deitado dormindo, senão a gente acorda machucado. Sentindo dor no joelho, principalmente ao caminhar, parece solto, mole, dá tipo um choque. André, cara, vai no ortopedista, vai dar uma olhada no que que é isso aí, o que que está acontecendo, beleza? Pergunta do Stories, meu peso se reduziu de 4,50 para 4,20. Como melhorar a respiração no decorrer do percurso? Olha, a respiração é bom você deixar ela trabalhar naturalmente, né? A percepção, viu? A demanda de oxigênio ali, você respira, beleza? Não precisa forçar muito a sua respiração. Uma coisa que eu indico é volta e meia dar meio que uma limpada nos tubos, né? Dar uma respirada afunda pelo nariz mesmo. Respira fundo, enchendo bem a caixa, depois solta o ar até o fim. Aí depois você volta para o ritmo programado, programado não, né? O ritmo de cadência ali que você já está durante aquela corrida, beleza? e respira do jeito que vier. A sua nariz também ajuda bastante tirar o catarro da garganta, essas coisas, para facilitar a entrada do oxigênio. Beleza? Espero ter ajudado, cara. Pergunta da história. Sentir um desconforto na posterior da coxa? Insistir e piorou. Insistir e piorou. O que devo fazer? Cara, se piorou, você tem que ir no ortopedista, então não fiz a terapia, outra para ver o que é isso aí, o que está acontecendo. até mesmo para não te parar de uma vez, então vá no médico. Você pode fazer uma palpação, procurar um osteopata para fazer uma liberação muscular, mas é interessante você saber exatamente qual é a causa disso, ou melhor, qual é o diagnóstico do que está acontecendo com você, beleza? Eu não sei se corro ou se malho, ou se dá para fazer as duas coisas, se tenho medo de lesão. Dá para fazer as duas coisas, sim, tá bom? É só você ter as prescrições corretas e encaixar as duas coisas ao longo da semana, mas é claro, tem que saber qual é o seu objetivo com a corrida e qual é o seu objetivo com a malhação, beleza? Sabendo o seu objetivo, sabendo quem é, a gente consegue prescrever direitinho o seu treinamento, beleza? Está sem treinador para fazer isso para você? Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Valeu! E a voz aqui do Cílio Moreira está foda. Ronaldo Frota 89, por que sentimos dor de barriga quando corremos? Bom, não é todo mundo que se sente, beleza? Mas pode correr, principalmente quando a gente fica nervoso, ou então quando está com o intestino ainda cheio, aí você começa a correr, né? Tem um gasto calórico, aí todo o seu sangue vai sair desse processo digestivo para se localizar, para se distribuir nos músculos ali que estão trabalhando nesse deslocamento, beleza? E se o tempo estiver quente, então, acaba de se tornar uma prioridade, porque o seu sangue ainda vai para resfriar o seu corpo. Então, muitas vezes vai acabar, vai parar o seu processo digestivo, principalmente dependendo do seu intensidade da corrida que você está fazendo, as coisas não podem ficar paradas na barriga, ou vai sair por baixo, ou vai sair por cima, mas não pode ficar ali, vai dar esse enjoo, náusea, tudo mais, por conta dessa demanda de você ter que ainda digerir um alimento, né? Que ele está ali parado, não está sendo processado mais e aí você está gastando energia para as pernas, para a sua locomoção e para a manutenção da temperatura do seu corpo, beleza? Ronaldo, carboagel funciona ou não? Funciona, cara, é carboidrato, aí vai te dar as energias, mas o que você espera dele? Que aí são outros 500, mas você quer carboidrato, ele vai te entregar carboidrato. 10 do Minchak, treinar a caminhada ajuda para provas trail ou o foco é a corrida? Treinar a caminhada ajuda para provas trail, sim, mas lembrando que não é uma caminhada passeio, beleza? É um hiking, né? É uma caminhada progressiva, ostensiva, por assim dizer, principalmente para você treinar nas subidas, para você treinar esses músculos que não estão tão bem desenvolvidos, porque você está só correndo e correndo, você vai desenvolver músculos diferentemente dos músculos da caminhada. Então, é interessante, sim, você treinar caminhadas, beleza? Para as provas de trail, porque, por muitas vezes, dependendo principalmente da distância da prova e da sua dificuldade, você irá caminhar na prova. E não tenha vergonha disso, faz parte. Na grande maioria das vezes, tem umas ladeiras assim que é mais econômico você caminhar do que você correr, beleza? Então, treine, sim, a caminhada na sua corrida, ou para a sua prova de trail. Ronaldo Frota, já correu a meia do sol em Natal? Já corri, Ronaldo, corri ano passado e sábado que vem eu estou lá de novo, cara. Vamos lá correr? Inclusive, eu acho que vai ter um podcast às duas horas na quarta-feira, não sei nem onde é que é. Estou só esperando o Pix do Farofa entrar aqui, está tudo certo. Gene Souza, qual a maior distância devemos treinar para os 100 quilômetros? Falando sobre volume. G, está aí, tá? G, não estou querendo forçar a amizade, não. Mas isso não tem muito um padrão de qual é a maior distância que deve se treinar. Tem treinadores que chegam até 60 quilômetros, tem treinadores que gostam de diminuir. Eu mesmo não cheguei para fazer 60 quilômetros numa distância para treinar isso. O máximo que eu treinei num treino único foram, é, se tratando de que era treino o Indomit para os 100 quilômetros que eu fiz, foi 50 quilômetros. Quando eu fiz os 100 quilômetros de asfalto, aí eu fiz menos ainda. O mais longo que eu fiz foi um 36 de treino, mas às vezes eu uso uma prova tipo uma maratona para treinar para os 100 quilômetros. Então depende muito da estratégia do treinador e também quem é o aluno que está sendo treinado nessa questão do volume. mas não há necessidade pelo menos ao meu ver de se treinar mais do que 60 quilômetros num treino único que eu acho que já é demais para fazer uma prova dentro de um volume assim para fazer prova de 100 quilômetros. Eu prefiro trabalhar com pouco volume, trabalhar com de forma mais inteligente o treinamento, fazer o fortalecimento com treinos de força, trabalhar a dinâmica da sua corrida, a consciência com educativos para que você não perca tempo correndo. Beleza? Quanto mais tempo a gente passa correndo, mais tempo a gente tem que passar descansando também e muitas vezes a gente não tem esse tempo para descansar. Pergunta do Stories Como bater meu recorde no 5K? Meu nobre, qual que é o seu recorde no 5K? Ah, meu pai, valeu, obrigado pela pergunta. Clébia 9488 Queria umas dicas Estou treinando para fazer 115 quilômetros, cara. Porra, Clébia, parabéns aí pelo desafio proposto, né? Fazer 115 quilômetros é um negócio puxado, né, cara? A dica principal é escute seu treinador, tenha paciência, tenha calma, durma bem para você ter uma boa recuperação nos seus treinos, dormir é a melhor coisa que você pode fazer pelos seus treinos depois de treinar, claro. O treinamento é ótimo. Dicas mais que eu posso te dar é curta, cara, curta cada passo, tenha clareza sobre o seu propósito nesse objetivo para que você não desista, né? Para que você se mantenha fiel ao cumprir esse objetivo, porque vão ter dias que você não vai ter a menor vontade de correr, então precisa estar pegado no propósito, né? segurando bem ali o que que você quer realizar, como que você quer fazer, beleza? Para que você simplesmente vá e siga o seu treinamento. Tenha um bom treinador ao seu lado para que possa te prescrever com segurança o que você está fazendo, beleza? Confia nele e vai, que a pior coisa também é você ficar fugindo do treinamento do seu treinador, né? Você acaba entrando num aspecto de sorte muito grande. Outra coisa para essa distância, 115 quilômetros, tenha um bom nutricionista também para te orientar. Quanto mais longa é a nossa prova, a distância, maior é a interferência da alimentação, da hidratação no resultado dessa prova, beleza? Então, mantenha-se fiel a essas coisas, a sua vontade e vai ser feliz, divirta-se na prova, cara. Não faça disso um martírio, né? Não fique vendendo que, oh, vai ser um sofrimento, oh, não. Pensamentos positivos, lembra do Peter Pan? pensamentos felizes fazem a gente voar. Então, voe! Valeu! Eu acho que já são 25, não há mais perguntas. A galera aqui, o Bepler, entrou agora. Valeu, Bepler, mas eu acho que você perdeu tudo, mas não se preocupe que vai ficar gravado as dicas, as coisas que foram ditas aqui. É, lembrando que não tem coisa mais eficiente pra você ficar mais rápido que treino consistente, beleza? Treina certinho pra ajudar na sua rotina, na consistência, nos seus ganhos, não diria perpétuos, mas contínuos, né, do seu treinamento. O descanso é fundamental pra evolução na sua corrida e uma boa alimentação, beleza? Bom, gente, espero que vocês estejam bem, que vocês fiquem bem, que tenham uma boa semana, bons treinos, e vamos nessa. Sábado que vem estaremos lá em Natal fazendo avaliação de corrida com a galera lá na Expo, beleza? Com alguns, acho que já escreveu, não sei como é que está esse negócio, mas eu vou estar lá analisando a corrida da galera, dando umas dicas, coisas que seriam interessantes de serem postas no seu treinamento, beleza? E, sabadão, a gente corre, sábado da tarde, curtir o pôr do sol lá em Natal. Valeu, fiquem bem, uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,